Olá, eu sou o Andrioli Costa, do Colecionador de Sacis, e eu acabei de assistir Curupira, o demônio da floresta. E aí, será que é bom? Fica parado aí! Para! O que é isso? Curupira é uma madre, não mata. Não! Curupira, o demônio da floresta, é um filme de terror maranhense distribuído nacionalmente pela O2Play. A O2 é uma grande produtora brasileira, que agora também, como distribuidora, faz o filme chegar a cinemas, algo que não aconteceria antes, como as outras obras do diretor ficariam restritas ao mercado local. Esse longa é feito pelo Erlanes Duarte, que também foi diretor, roteirista, inclusive ator de outros filmes, de uma franquia, por assim dizer, que fez muito sucesso localmente, que levou milhares de pessoas para os cinemas no Maranhão, e que também se inspiram em narrativas da cultura popular. No caso, eu falo da lenda da serpente adormecida do Maranhão, que serve de plano de fundo para o filme Moleque Tá Doido. Temos depois a continuação Moleque Tá Doido 2, a lenda de Dom Sebastião. E, por fim, Moleque Tá Doido 3, mais doido ainda, onde o touro encantado Dom Sebastião tá desse jeito. Como vocês podem ver, os filmes anteriores do Erlanes, eles são assim, uma aventura galhofa, né? São bem humorados, são ali voltados para fazer rir, e tem toda uma mudança de tom quando ele parte para fazer Curupira, o demônio da floresta. Tanto que, se a gente for pensar no único ponto de quebra, de ruptura ali, de humor, é uma cena em que o caçador tá falando sobre o Curupira ser verde, e aí o rapaz fala assim, é verde? Então, será que não é um incrível Hulk? Mas isso é só um comentáriozinho ácido que é lançado no meio do filme e que não retorna depois. Então, o filme é todo assim, gritaria, suor, close, sangue, e é isso aí. Eu já acompanhava a produção do Curupira pelas redes sociais, como eu acompanho todas as produções inspiradas em mito e lenda que caem no meu radar, mas o público em geral fica sabendo desse filme a partir do lançamento do seu trailer no começo de outubro, que foi o suficiente para causar o que eles esperavam mesmo, né? Que é um buzz, que é um frisson nas redes, porque tinha muita gente criticando, muita gente levando ali essa imagem do filme pra descer a lenha. E por que que reverberou? Claro, porque o título já chama atenção e o cartaz também já marca esse desejo de representar Curupira enquanto um diabo, né? Enquanto um demônio. Mas como que a gente vai representar algo que não pertence ao âmbito do cristianismo dentro de uma lógica cristã? Os cronistas, quando chegam no Brasil, claro, muito influenciados por essa redução do outro, eles vão dizer coisas do tipo Nomes do demônio na terra de Santa Cruz. Curupira, Anhangá, Jurupai, Isso é amplamente repetido, isso, impacto imaginário, isso é algo que ainda hoje a gente tem que resolver, porque ficou marcado tudo aquilo que é a cultura do outro acabou sendo demonizado no Brasil, especialmente quando se fala de culturas indígenas. Isso, aviso vocês, não é uma coisa do passado não, né? E nem da cultura pop simplesmente. Conheço inúmeras histórias que, numa dinâmica de escola, que tem que levar um saci pra casa, uma garrafa ali onde teria o saci, eles vão na diretoria e falam assim, meu pai e minha mãe falaram que o diabo não entra na minha casa. Eu já tive a experiência de, contando histórias de boitatá, uma criança, ela começou a sufocar, porque os pais tinham colocado na cabeça dela que, cobra, é demônio, fogo, é demônio, cobra com fogo, meu Deus do céu, né? Tô falando ali de Satanás encarnado. Uma cena tristíssima, uma cena muito marcante na minha vida de contador de histórias, porque eu vi uma criança que se envolvia com todo tipo de história, de narrativa tradicional que eu contava, mas quando entra ali em conflito direto com o que os pais falavam, machucava, sufocava. Ela foi sufocada por uma mão invisível da intolerância colocada ali pelos pais. Então, demonizar é uma coisa que a gente luta contra. E suposto, né, o diretor, ele disse que as pessoas estavam julgando o livro pela capa, que elas não tinham visto o filme, que não era nada daquilo, né, que ele queria construir só uma outra imagem do Curupira, mas que ele era ainda um protetor da mata e tudo mais. Então eu assisti, né, pra ver como é. E Curupira, o demônio da mata, demoniza o mito? É lógico que sim. É claro que sim. Estava em tudo. Ia ser uma grande surpresa se o filme fosse outra coisa, né, porque ele mostrava isso no trailer, ele mostrava nos cartazes, ele mostrava no título e é claro que ele é assim. Curupira, ele é apresentado, né, textualmente no filme como um monstro, como uma máquina de matar. Isso nas palavras do caçador, né, de uma pessoa, então, que conhece da narrativa do Curupira, que sabe ali como se, supostamente, se proteger dele, que sabe ali quais as suas habilidades. Uma personagem até questiona. Eu achava que o Curupira era bonzinho, que ele era um protetor das matas, e aí ela é corrigida, né, dessa forma, pelo caçador. Ele pode ser o protetor da mata, é claro, mas é um monstro. Qual que é o crime terrível, então, cometidos pelos protagonistas desse slasher movie, que faz com que o Curupira os persiga e os mate de maneiras escabrosas, né, atravessando a lança pela garganta. A primeira é, tomando cerveja, eles jogam a garrafa na praia, que, claro, é condenável, mas será que ele exige medidas tão drásticas, né, quanto você decapitar uma pessoa? E o outro crime gravíssimo, né, é pegar um jabuti e ficar jogando um pro outro, como se fosse uma bolinha, né, uma batata quente de jabuti. E o que a gente vê o Curupira fazendo é matar pessoas, estripar pessoas, sequestrar crianças e cuidar dessa criança, se fazendo de familiar dela. Essas pessoas não fizeram nada que merecesse um castigo tão drástico. Então, o filme inteiro você fica falando assim, não, mata ele, luta contra ele. E quando efetivamente, né, esse embate final acontece, você é convidado a celebrar o castigo que o Curupira sofre. E aí, e na lógica do slasher? Se a gente pensar só no slasher, será que o filme funciona? Acho que também não, né, porque ele tá anos-luz, né, atrasado, assim. Ele é um filme que, sabe, a primeira pessoa que morre é uma pessoa negra. Aí você pensa assim, não, isso deve ser uma paródia, né, isso deve ser um deboche. Ele não morreu. Não, ele morreu sim. Ele é a primeira pessoa que morre, é o homem negro. Os personagens todos, eles têm nomes, mas não faz diferença, porque você não sabe a história deles, né. Eles são jovens cujo único objetivo é correr de um lado pro outro da ilha e morrer. A menos que você seja mulher, porque aí seu objetivo, além de correr de um lado pro outro e morrer, é gritar. Curupira mata uma pessoa afogada e você não sabe como ele fez isso, né, porque não aparece, mas você sabe que ele é o responsável. Isso, inclusive, me fez ficar pensando se eles iam construir a ideia de que não era o Curupira que matava, era a natureza. E não, claro, não tem essa sutileza, não. O Curupira depois pega a lança e vai matando o geral. E aí a gente tem coisas do tipo, quer mostrar uma cena à noite, mas foi filmada de dia, então fazem aquele filtrão, né, que claramente mostra que a cena tá mais clara do que devia, então fica muito amador. Uma outra cena que o Curupira aparece e a pessoa está fugindo dele, né, e ela se depara com um porco no meio do mato. Só que não é um porco do mato, é um porco doméstico no meio do mato. A fotografia nem sempre favorece também você entender o que tá acontecendo na cena. Então sempre que eles falam de pegada, eu não consegui ver nada. Então, ah, vamos olhar essa pegada do Curupira, ela tá invertida. É o quê? Não enxergo nem a pegada nessa tela. E também quando um personagem, teoricamente, ele tá portando muitos maços de cigarro, né, fumo pro Curupira, você recebe essa informação não visualmente, porque isso não aparece em tela direito pra você, mas com um personagem que tem um diálogo, que entrega mais ou menos como essa esquete aqui do Bento Ribeiro. Então, eu entendo que sim, o filme, ele é polêmico, mas ele não viraria nada do que ele tá virando se não fosse essa reverberação feita pelas pessoas. Ele ia ser mais um filme que ia morrer na praia, como tantos outros filmes tecnicamente fracos, narrativamente vazios, artisticamente pouco inspirados, que a gente vê por aí. Curupira, infelizmente, é isso. Só que as redes sociais fazem esse filme reverberar. Beleza? Então, diga aí o que você achou do filme do Curupira, se você assistiu, se você não assistiu, mas quer deixar a indicação de uma obra aí que vale a pena conhecer, que faz uma adaptação legal de cultura popular. Deixa aí nos comentários, e a gente se vê na próxima. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.